O menor setor que é o setor 1, olha o pessoal aqui ó, é o menor setor da Marquês de Sapucaí e eu vim aqui convidar eles para ir para o meu baile no Serau. Olha, eu quero te convidar para ir para o meu baile no Serau, baile no Serau, baile no Serau, aqui pra cá, aqui ó, a senhora, o baile do Serau, a senhora gosta de dançar? Amo! E o baile forte que a senhora dança? Se não tiver que até embaixo, eu também. Se eu for levar a senhora até embaixo, aqui, só, segura aqui pra mim, menino, segura, segura aqui pra mim, menino, segura aqui ó. Eu trouxe meu lanche, porque quando eu venho para o setor eu vou de lanchar, sabe, eu vou de lanchar, aí vou dividir meu lanche aqui com o nosso pessoal. Pera aí ó, quer um docinho, a senhora? Isso aqui foi do casamento de uma primamente aqui de um ano, que eu congelo, dura um ano. Aí quando eu venho para o carnaval, esses eventos eu trago para o poder comer, entendeu? Aí eu vou de lanchar, você tem o que pra me dar? Você tem o que pra me dar? Eu tenho o que pra te dar, meu amor, por você. Eu vou tirar o senhor. Aqui é o melhor lugar. Guarda pra mim, meu filho. Olha, olha o quê? Ela aqui ó, eu só beijo o homem. Aqui, olha aqui. Eu agora vou conseguir, aqui ó, aqui com o meu colega aqui ó. Aqui ó. Quem fez esse salgado? Quem fez esse salgado? Foi minha vizinha. E eu, tá gostoso. Tá belíssimo. Salgado da vizinha. Olha aí ó. Belíssimo. A tua vizinha arrasou. Arrasou. Tomou na onde? Um abração pro Magé. E o prefeito Renato Conselheiro falou assim. Ah não, fala de prefeito não. Aqui, tu quer tomar um toque? Só a sua dica eu vou dar um toque aí. Não faz. Laura sambista que é sambista, tem que vir pra Sapucaí com no mínimo três bolsas térmicas. Ah é? Três. Pra passar a noite toda aqui no sambódromo bem alimentado. E bebendo. E bebendo. É farnel, farnel. Farnel. E o Nick tem limite pra entrar no sambódromo. Ó, mas a gente dá o nosso gesto, vai. Olha aí, essa parte é o Rio de Janeiro de 1919. E aí como que o carnaval foi um antídoto, como que o carnaval de 19 foi suplantar as dores. Então, esse bonde que tá vindo aí, é o bonde que carregava os corpos em 18 e que carregou os foliões em 19. Olha os bonecos. Bem na frente do bonde. Incrível a forma como eles carnavalizaram a história, né? Que a princípio poderia ter alguma coisa de tristeza, mas eles carnavalizaram de forma impressionante, alegre, feliz e de recomeço.